Fala meus amores, questãozinha de número 29, se liga na dica, se liga que esse bisu é show, enquanto a galera faz equação, trabalha com fração, aqui a gente sai na frente. Então vamos lá, de olho na tela. A questãozinha diz o seguinte, um reservatório vazio será preenchido com água por duas torneiras, 1 e 2. O gráfico a seguir indica o ritmo em que cada uma dessas torneiras sozinhas conseguem preencher o reservatório. Está aqui gente, o tempo em horas, a torneira 1 enche isso aqui em 2 horas e a torneira 2 enche o tanque em 4 horas. E aí ele diz, de acordo com os dados do gráfico, as duas torneiras juntas conseguem preencher por completo o reservatório em... Galera, quando a gente pega esse tipo de questão, que as torneiras são amigas e ele pede o tempo junto, você multiplica os tempos em cima e soma os tempos embaixo. Galera, se você pega uma questão que diz assim, ó... Sormany construiu algo em 10 dias. Esse mesmo amigo construiu em 12 dias. Os dois juntos. 10 vezes 12 sobre 10 mais 12. Quando um ajuda o outro, quando um faz, o outro faz, multiplica em cima, soma embaixo. Agora, se fosse torneiras inimigas, uma enchendo e a outra esvaziando, multiplicava em cima e subtraia embaixo. Subtraia sempre embaixo o maior do menor. Então, quando um constrói e o outro destrói, multiplica em cima, subtraia embaixo. Quando um faz, o outro faz. E ele quer a coisa junta. Multiplica em cima e soma embaixo. Então, vai ficar 2 vezes 4 dá 8, ó. 2 mais 4 dá 6. Gente, se eu simplificar isso aqui por 2, isso dá 4 terços de hora. Gente, leve para minutos, fica mais fácil, ó. Isso é 4 terços de 1 hora. 1 hora são 60 minutos, ó. Se eu pegar aqui 60 e simplificar por 3, dá 20, né? 20 minutos. 4 vezes 20 dá quanto? 80 minutos. Galera, 80 minutos. 1 hora e 20. 1 hora e 20. Onde é que eu tenho essa resposta? Letra D de... Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Aqui, galera. A gente não perde tempo, não. Você não quer ser matemático. Você não quer ser professor de arco-assinológico. Você quer estabilidade. Então, a gente tem que colocar você na cara do gol. Multiplica em cima, soma embaixo, tá? Deu 4 terços de hora, né? Porque o tempo está em hora. Só que 1 hora eu substituí por 60 minutos. Você podia fazer, ó. 4 vezes 60. 240. Dividido por 3. 80. Só que quem é 80 minutos? 1 hora e 20. Beleza? Um beijão. Vem comigo que a sua aprovação é certa. Fui.